Lube 17, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon O DJ suco, ele é sinistro, ele é sinistro Esse é o noqueira, porra Esse é o noqueira, porra Tem muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Tem muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece O piranha, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai no tomatoma Tem muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Tem muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece O piranha, vai no tomatoma Vai, vai, vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai no tomatoma God, God, God na 17 Ela pode na 17 Pode dizer ajuda se è Esse é onogueira porra Esse é onogueira porra Ega se es porra Obrigado.